Que nós possamos assumir aquilo que um dia Deus colocou em nós quando nós fomos batizados, o Seu Espírito Santo para nos santificar, para levar a cada um de nós a Ele. Então, reclamando pela sua santidade, essa graça que Deus colocou em nossos corações, para que sejamos santos. E eu vou partilhar com vocês, nós vamos caminhar aos poucos durante esta pregação e nós veremos que é este o desejo de Deus por nós e principalmente Ele nos dá a graça e a força de chegarmos à santidade. Famílias santas, corações restaurados, Eu convido a cada um de vocês a assumir hoje um compromisso com Jesus. E eu vou assumir junto com vocês, novamente. Por isso, é um compromisso que nós temos que fazer diário, porque a nossa conversão e o nosso chamado à santidade é diário. E nós vamos assumir esse compromisso com vocês, Jesus. Eu convido a cada um de vocês individualmente. Não vou impor isso a vocês. Mas também vou dizer para vocês as vantagens de se assumir esse compromisso. E no final, assume o compromisso, aqueles que quiserem. E cada um de nós, quando sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus, isso nos dá uma segurança. Isso coloca em nós uma certeza de que estamos no caminho certo. E o que eu venho partilhar com vocês é uma palavra que é diretamente para cada um de nós que somos membros e fazemos parte de uma família. A palavra que eu venho partilhar com vocês é a palavra que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e depois os versículos, eu vou dizendo e nós vamos partilhando juntos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Cada vez que eu escutava essa palavra, me dava uma segurança muito grande. Eu sabia que com essa palavra eu tinha que assumir um compromisso. Ao mesmo tempo que essa palavra me dava uma segurança, eu sabia que, através dela, um compromisso imediatamente vinha com esta palavra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. E quando nós passamos por momentos de dificuldade em nossas famílias, todos nós passamos, porque a dificuldade faz parte da nossa vida. Nós nos agarramos a uma palavra como essa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. E o Papa Bento 16, quando ele instituiu o ano da fé, ele sabia muito bem que nós precisamos afirmar e firmar a nossa fé. Nós precisamos caminhar seguros, rumo ao céu, com santidade, com confiança. Mas ele sabe muito bem que hoje o mundo nos oferece muitas coisas. O mundo hoje nos oferece caminhos demais. E os filhos de Deus, que foram criados para a santidade, que foram criados para ser santos, infelizmente, nós estamos nos deixando levar pelos filhos das trevas, pelo inimigo de Deus, por Satanás. Além de termos que lutar contra Satanás, temos que lutar contra o mundo, que nos leva, cada vez mais, a nos desviarmos daquilo que Deus quer para nós, que é um caminho de santidade. E essa palavra, quando eu vi essa palavra, num momento de dificuldade, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família, quer dizer que nós podemos levar os nossos ao céu. Mas é preciso que nós creiamos, é preciso que nós colocamos a nossa confiança naquele que é a rocha, que é Jesus Cristo. Vamos ler essa passagem nas partes que vão nos direcionar ao ponto que eu quero levar a cada um de vocês, através desta colocação. Através dessa passagem, nós vamos ver que Paulo e Silas, que estavam em evangelização, foram presos justamente porque tiraram uma pessoa, libertaram uma pessoa que estava possessa pelo demônio, e aqueles que tiravam lucros por causa desta pessoa, que era uma pessoa que se dava por adivinha, claro, denunciaram Paulo e Silas, e os dois foram para a prisão. Aí nós vemos a ação do mundo. Então, começaram a perder dinheiro? Não, então vamos botar esses dois na prisão. Paulo foi para a prisão. Mas o que aconteceu com Paulo? Em nenhum momento ele duvidou que Jesus iria tirar ele dessa situação. Então, o que ele fez na prisão? Ele começou a louvar e bendizer ao Senhor junto com Silas, mesmo estando dentro da prisão. Então, vocês vejam a situação de Paulo. Não era uma situação boa. Ele estava preso. Foi preso. Vamos pegar a palavra? Sando no versículo 19. Vamos seguindo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, começando em cima para termos uma ideia daquilo que Paulo passou junto com Silas. O que aconteceu? A pessoa que era de vinha e os seus donos, vendo que perderam seus lucros, não gostaram muito da ideia. Vendo seus amos que lhes esvaneceram a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram ao foro a presença de as autoridades. Em seguida, apresentaram-lhes ao magistrado, acusando-os. Estes homens são judeus. Amotinam a nossa cidade. E pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir e nem seguir. A mentira do mundo. A mentira. O povo insurgiu-se contra ele. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com varas. Paulo, que estava anunciando o nome de Jesus, foi preso e ainda apanhou. Outra situação. Depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão e prendeu-os os pés no sebo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam, cantavam hinos a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abararam até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou a espada e queria matar-se. Claro, porque ele sabia que ali o que ia sobrar para ele era a morte, porque os romanos não tinham um pingo de piedade com os erros. Então, ele sabia muito bem que os presos andam embora, a cabeça dele iria rolar. Então, ele falou, já me mato de uma vez. Tirou a espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz. Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então, o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se o trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes, senhores, o que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus e ele e todos os que estavam em sua casa. Então, naquela hora da noite, ele cuidou deles, lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Então, nós vemos aquilo que se passou com esse guarda romano. Ele estava diante dessa dificuldade. Ele sabia muito bem que ele ia perder a vida dele. E ele sabia muito bem quem era Paulo. Ele viu a atitude de Paulo dentro do cárcere. Aí começou a conversão deste centurião. Ele sabia muito bem. Paulo e Silas não estavam desesperados dentro do cárcere. Eles estavam louvando e bem dizendo adeus. Depois que eles foram presos e que apanharam de vara. o carcereiro viu muito bem. Quando Paulo falou para ele que ele não precisava se matar, imediatamente ele se jogou nos pés de Paulo porque ele sabia muito bem quem Paulo anunciava. E que ele sabia muito bem que milagres já tinham acontecido pelas mãos de Paulo. Então, ele sabia muito bem de quem se tratava. não era em Paulo que ele estava colocando a confiança, mas era em Jesus a quem Paulo anunciava. Era nesse Jesus que Paulo anunciava que ele estava colocando as confianças dele. Porque Jesus transparece na face daqueles que pregam o seu nome. Independente dos nossos pecados. Mas é Jesus que vai aparecer justamente para mostrar a nossa fraqueza. Que é ele quem faz. Não somos nós. E foi exatamente isso que aquele centurião viu. Que aquele guarda romano viu. Então, o que eu preciso fazer para receber a salvação? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Mas é preciso acreditar. É preciso assumir um compromisso. Sem assumir esse compromisso nós não podemos salvar a nossa família. E mais, nós não podemos nem salvar a nós mesmos. Meus queridos, nós temos e eu convido vocês a assumir esse compromisso de santidade. Jesus, ele vem, ele cura, ele é misericordioso. Nós caímos, ele vem, ele nos levanta. Nós caímos, ele vem, ele nos levanta. Mas nós temos que assumir um compromisso com ele. Senhor, apesar de todas as minhas misérias, apesar de todas as minhas quedas, eu hoje quero assumir um compromisso contigo. Se nós não assumirmos esse compromisso, a nossa conversão se torna muito difícil. Não impossível, mas difícil. Por quê? Porque nós nos apegamos a Jesus quando as coisas vão mal, nós nos apegamos a Jesus para só simplesmente para pedir coisas e não é isso. Jesus Cristo não é um supermercado. Jesus Cristo é aquele que nos renova, que faz de nós pessoas novas, mas que também nos chama a um compromisso com ele, não com o mundo, não com as coisas do mundo. Porque nós que somos chamados à santidade, somos chamados ao céu, a vida plena em Jesus Cristo, estamos nos deixando levar pelas coisas do mundo. Gente, é uma coisa impressionante. O mundo hoje está desviando os filhos de Deus do caminho que Deus traçou por cada um de nós. Impressionante. E nós é uma coisa, vocês vão me desculpar, é uma coisa tão diabólica que nós, seres humanos inteligentes, muitas vezes nos tornamos burros. Burros! Gente, nós temos que ter consciência daquilo que é o certo e daquilo que é o errado. O mundo só ensina coisa, hoje em dia, ensina muita coisa boa, com certeza, não é só o ruim, mas o mundo quer nos desviar daquilo que Deus preparou para cada um de nós. vocês vão me desculpar. Aparece uma coisa numa novela, todo mundo vai atrás, como ovelha no matadouro. E se a novela prega que nós temos que pecar, você vai pecar? E se a novela prega que a mulher tem que sair com o marido da outra, você vai fazer isso? E se a novela diz, ah, não, hoje em dia nós temos que ser liberais, eu posso ter a minha mulher, mas eu também posso ter meus casos para fora, eu posso ter o meu marido, mas eu também posso ter meus casos para fora. Você vai fazer isso? Porque a novela está dizendo? Porque a televisão está pregando isso? Onde nós vamos parar? Quem tem estrutura para ver novela como uma ficção, veja a novela, mas que tem a estrutura para ver aquilo como uma ficção e dizer isso? É uma bobagem. O que eu estou vendo é uma besteira, é um passatempo e que isso seja realmente um passatempo. Mas, se você está vendo essa novela, se essa novela você vai querer comprar o carro da moda por causa da novela, a roupa da moda por causa da novela, o brinquim da moda por causa da novela, e você começa a tormentar o seu marido, você começa a tormentar a sua mulher. Ah, não, bem, porque eu quero isso. Ah, não, bem, porque eu quero aquilo. E aí? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Se você está aqui sozinha, você vai fazer a parte que te cabe. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua família. Se está em casal, ótimo. Os dois vão escutar aquilo que precisa escutar. E os dois vão colocar em prática hoje. Todos nós vamos colocar e vamos assumir esse compromisso de santidade hoje. A santidade é para hoje. Não é para amanhã, é para agora, é para já. Eu não posso brincar com a santidade que cabe a mim, mas eu também, através desta palavra, eu posso levar os meus aos céus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Primeiro, quem foi curado e quem foi liberto foi o centurião. Depois, ele levou a salvação para a casa dele, mas primeiro foi ele. Não foi a família, primeiro foi ele. e porque ele creu, ele levou toda a família junto. Então, a salvação começa por nós, é individual. Individual. Vocês estão entendendo, gente? Porque, muitas vezes, é ótimo, Deus entende aquilo que está no nosso coração. Entendeu? Deus entende o que está no nosso coração. mas ele também espera aquilo que cabe a cada um de nós individualmente de fazermos. Ou seja, de colocarmos a nossa confiança nele e não nos homens. De colocarmos a nossa confiança tão somente nele e ninguém mais. Basta. A nossa salvação está no nome do Senhor, não das coisas do mundo. E muito mais, muito menos nas coisas que nos levam e que nos fazem cair nos braços do inimigo de Deus. Então, nós temos que ter essa firmeza e esta coragem, meus irmãos. Os tempos hoje, vocês vão me desculpar, mas os tempos hoje estão nos pedindo esta coragem de assumirmos aquilo que o Senhor pede a cada um de nós. Santidade, sim. Temos problemas? Sempre teremos problemas. Mas o que é melhor? Passar por esses problemas sozinhos ou passar por esses problemas com a graça de Deus? Confiando em Deus para superar esses problemas. Vocês estão entendendo a diferença? A diferença está aí. Nós temos que confiar na rocha, nós temos que colocar a nossa confiança em Jesus. Está certo que, muitas vezes, muitas coisas nos acontecem não pela nossa vontade. Claro, ninguém vai, ninguém aqui é masoquista que vai atrás de problema, que vai dizer não, hoje eu vou acordar com a firme determinação que eu vou fazer um pecado, e dos grandes. Ninguém acorda, ninguém faz isso. Nós tendemos para o bem, por isso o Papa Francisco nos adverte e nos diz que nós temos que ser bons. Gente, nós temos que ser bons. E ser bons é contrário de ser ruim. É uma coisa simples, chega até a ser matemático, bom contra de ruim. Então, aquele que é bom faz coisas boas, não coisas ruins. A justiça caminha junto com a bondade. Uma coisa é ligada na outra. O Papa nos conclama isso. Sejamos bons. Mas, para atingirmos esta meta de bondade, claro, temos que estar repletos e temos que confiar naquele que é a rocha, que é Jesus Cristo. Mas, há coisas que ultrapassam os nossos limites. Por exemplo, algumas coisas que nós herdamos e algumas características e nós herdamos dos nossos parentes. Por exemplo, todo mundo diz que eu sou a cara cuspida da minha tia, irmã do meu pai, que eu nunca conheci. Mas, o meu pai vivia me dizendo que você é a cara da sua tia. Além de parecer muito fisicamente com ela, você tem o mesmo temperamento que a sua tia. eu achava isso interessante, mas, tudo bem. Outras coisas que nós podemos observar, muitas vezes, dentro de uma família, quando você vê alguém da sua família andando, às vezes, você percebe pelo andar de quem se trata, não é verdade? Ah, fulano, mesmo que esteja no escuro, pelo andar, você vê, ah, é fulano, quando vai ver, é ela mesma. Ou, muitas vezes, você olha numa família, você vê as várias pessoas, isso também acontecia muito com a minha irmã, quando as pessoas ligavam, a minha voz é muito parecida com a voz da minha irmã. Então, às vezes, o povo ligava em casa para falar comigo e a minha irmã que atendia, ela ficava assim, ela, ela falava que era eu. Aí, ela ia, ia enrolando, até ela ia enrolando a pessoa, até um certo momento, depois ela falava, não, não, não é ela, não, não é ela, não. Mas ela sempre conseguia pegar todo mundo, por quê? Porque a voz dela é idêntica à minha voz. Então, quem fala com ela e fala comigo no telefone nunca sabe quem é uma e quem é outra. Então, nós temos que nos identificar. E assim também é na genética. Por exemplo, às vezes, tem determinadas doenças que nós herdamos na parte da genética. Por exemplo, a mãe, às vezes, nasce, o filho nasce com um problema que ela herdou ou da mãe ou do pai. Ou, mais ainda, às vezes, nem a mãe nem do pai herdou do avô. se no físico é assim, no espiritual vai ser a mesma coisa. No espiritual também é a mesma coisa. Então, por que, como nós sabemos que no espiritual também é a mesma coisa? Porque, às vezes, nós temos certas atitudes que nós dizemos nossa, mas você parece seu avô agora. Seu avô que fazia isso. Seu avô que tinha essas manias que você tem, as mesmas manias que você tem em seu avô, as mesmas manias de seu avô. Nossa, parece que sua tia, que nem no meu caso. Meu pai vivia falando, você é a cara de sua tia. Nunca vi a minha tia. Mas dizia meu pai que quem me via via a minha tia. Por quê? Nós herdamos esta herança dos nossos antepassados. e mais, se os nossos antepassados tiveram algum tipo de problema, pode acontecer, não estou dizendo que isso vai acontecer, que isso passe para outra geração futura. Então, esses tipos de problemas passam de uma geração à outra. Por isso que nós temos que crer no Senhor Jesus para quê? Para salvar a nós e a nossa família. Por quê? Aquele erro que muitas vezes foi cometido no passado pode ser apagado pelos meus atos de santidade hoje. Entenderam? Aquilo que foi cometido como erro no passado será apagado pelos meus atos de santidade hoje. Mas como eu vou carregar toda a minha família nas costas? Meu querido, minha querida, não é você que vai carregar a sua família nas costas. Alguém já fez isso por cada um de nós na cruz. Nós temos que ter a vontade, a determinação. Mas quem vai carregar a sua família, a minha família nas costas? Ele. Nós temos que acreditar que Ele vai fazer essa liberação, essa transformação das situações. Porque, para Jesus, não existe situação impossível. Ah, mas meu marido bebe, meu marido já foi não sei aonde, meu marido se droga, ou minha mulher se droga, minha mulher ou minha filha sai para as baladas, sai para as noites, chega em casa às oito, nove horas da manhã. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Crê calos no seu joelho. Você quer a salvação da sua família ou não quer? Você quer levar os seus para o céu ou você não quer? Você quer brincar com a santidade? É assumir compromisso. Eu chamo vocês, a cada um de vocês, a assumir esse compromisso de santidade. Salvar as nossas famílias. mas salvar as nossas famílias, meus queridos, nós estamos aqui para batalhar, não é comendo sorvete nem tomando pudim. Então, é joelho no chão, é calo no chão, é muita oração. Mas, a palavra está aqui. Jesus não mente. Ele não brinca, ele não engana. Muitas vezes, nós, seres humanos, Nisse, eu vou falar com a Nisse, vou começar a trabalhar com a Nisse hoje. Então, hoje eu vou trabalhar com a Nisse, então eu preciso que a Nisse me faça uma coisa. Eu olho bem para a Nisse, falo assim, será que ela vai dar conta? Mas eu tenho que confiar na Nisse, não é? Falo, está bom, Nisse, então você vai fazer isso, isso, isso. A Nisse vai e faz com toda boa vontade, não é, Nisse? Toda boa vontade, todo amor, todo carinho. Mas eu, como sou muito chata, vou começar, a Nisse não fez direito, não vou confiar mais nela, não Nisse. Mas a Nisse não fez aquilo que eu pedi para ela. Eu falo assim, não confie mais na Nisse, não vou falar mais nada para ela, vou pedir para a Iva. Não, a Nisse não quer mais não. Não, Iva, agora vou pedir para ela, entendeu? Aí é assim que a gente faz. Infelizmente, muitas vezes, não estou dizendo, que a gente faz isso sempre, mas a tendência do ser humano não é essa, entendeu? A tendência, a Nisse, posso até pedir para ela de novo, mas eu sei que ela não vai fazer do jeito que eu quero, ela vai fazer pelas metades. Então, vou pedir para ela, vou pedir para outra. Mas, o que Deus faz? Ele continua pedindo para a Nisse. Mesmo a Nisse fazendo do jeito que ela faz, Deus não perde a confiança nela. Nós, muitas vezes, nas nossas limitações, nós perdemos, mas por quê? Porque Deus olha o coração da Nisse e ele está vendo que a Nisse fez com boa vontade. E, para Deus, é isso que conta. A eficiência de Deus é diferente da nossa eficiência. Então, a eficiência, qual é a eficiência de Deus? Ele olha o coração dela. E eu, burra, estou olhando para aquilo que a Nisse está fazendo. Claro que, se fossem as duas coisas juntas, era melhor até para Deus. Mas ele olha. o coração dela. Entendeu? Ele não desiste da Nisse como eu desisti. Aí é que está o segredo, gente. E glória a Deus. Deus não desiste de nenhum de nós. Deus não desiste de você, meu irmão, minha irmã. Deus nunca desiste de nenhum de nós. Ele sempre confia. Ele sempre dá uma nova chance. Ele sempre, 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 sempre está lá para nos curar, para nos exaltar. Mas, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês hoje. Ele quer também que nós assumamos um compromisso. Nosso Deus é um Deus ciumento. Ou seja, Ele quer que nós nos voltemos para Ele. se Ele ver que a gente está tomando um caminho errado, Ele poderia muito bem, não, vem cá, não vai fazer isso. Mas, por que Ele não faz? Porque Ele não quer ninguém amarrado, que venha a Ele obrigado, que o ame forçado. Não. Ele quer um amor espontâneo. Ele quer um amor puro, verdadeiro. por isso, Ele não obriga ninguém a amá-lo, mas Ele ama a todos nós indistintamente. Esse é o nosso Deus que quer que nós firmemos hoje um compromisso com Ele. Hoje, você pode escrever aí no seu caderninho, na sua Bíblia, não sei na onde, mas, antes de mais nada, você vai escrever com o fogo do Espírito Santo dentro do teu coração. hoje, eu vou assumir esse compromisso com Jesus. Hoje, que dica é hoje? Escreve, se for o caso, assumo um compromisso com Jesus hoje, um compromisso de santidade, um compromisso de fazer a minha parte no que diz respeito à santidade, porque tem a nossa parte que é a nossa vontade. Então, a nossa vontade tem que ser direcionada a Ele. E é isso que eu convido a cada um de vocês e eu, juntamente com vocês, também vou fazer esse compromisso de assumirmos, crendo no Senhor Jesus, naquele que tudo pode, crendo no seu amor, que é infinito. Mas, nós temos que assumir esse compromisso. Eu não posso assumir por vocês. E nós temos que parar com essa história de fazer Jesus supermercado, ir até Ele só para pedir as coisas, ir até Ele só para receber as coisas, e não assumirmos compromisso nenhum do nosso lado. Não. Hoje, nós vamos assumir esse compromisso. Sim, Jesus, eu assumo, eu faço o meu louvor através desse compromisso, desta confiança em ti. Eu creio, adoro, espero e amo. Creio, adoro, espero e amo. Espero com confiança, porque sei naquele que espero. Creio, porque creio naquele que me salva, que deu a vida por mim. Amo, não amo qualquer pessoa com o amor do mundo. Amo o Deus que me ama. Espero com confiança naquele que deu a vida por mim. É esse compromisso que nós vamos assumir hoje, mas prepare-se, prepare-se. Por quê? Porque o mundo vai tentar engolir a cada um de vocês, mas nós vamos permanecer firmes na rocha que é Jesus Cristo. Nós não vamos negá-lo. E ele estará à frente, marchando, dando força a cada um de nós. Mesmo que nós tenhamos herdado maldições dos nossos antepassados, mesmo que os nossos antepassados tenham lançado, recebido maldições, mesmo que vocês tenha sido, que você tenha sido amaldiçoado em nome de Jesus. E é pelo poder dele que hoje ele vai fazer essa limpeza, essa renovação em cada uma de nós, em cada um de nós. E é ele que faz, é ele que renova. Então, se os seus parentes fizeram o que eles fizeram, pouco importa. Lembre-se dessa palavra, quando as coisas tiveram difícil, quando as coisas estiverem apertando, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Não importa, vem a tempestade que vier, o mundo pode querer engolir vocês, Satanás vai vir com todas as forças. Mas, lembre-se, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. E outra coisa, gente, sejamos inteligentes. porque o mundo nos oferece muitas coisas e o povo de Deus está ficando cego. Às vezes, sabemos, muitas vezes, aquilo que é certo e o que é errado, mas, como ovelha no matador, o vão para o lado errado. Por quê? Porque o mundo está dizendo isso. Porque o mundo está pregando isso. Porque o mundo está dizendo que eu tenho que ter a boneca, que eu tenho que ter a roupa, que eu tenho que fazer aquilo que a novela diz a graça de Deus vai se derramar, sim, mas que nós possamos abrir os nossos corações para que essa graça aconteça. Lembre-se, não temos que temer nada, mas temos que assumir esse compromisso, esse compromisso da graça, esse compromisso de que Deus vai nos libertar, que Deus vai fazer as coisas e é Ele é quem faz, é Ele quem liberta, é Ele quem cura e é Ele quem restaura. Então, meus irmãos, eu convido vocês agora a orar e a entrarmos em batalha pela nossa salvação, mas também pela salvação dos nossos. Nós vamos agora orar para cada um de nós, mas lembrem-se de todos os da sua casa. Nós vamos pedir agora essa graça que o Senhor venha tocar-nos, que o Senhor venha verdadeiramente fazer esta graça acontecer em nós, que o Seu poder possa nos invadir, que a Tua graça, Senhor Jesus, possa se fazer em nosso meio agora. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, venha se manifestar em nossos meios. Vamos ficar em pé e vamos clamar essa graça ao Senhor. Vamos pedir que o Senhor venha verdadeiramente tocar em nossos corações, mas principalmente que Ele venha limpar-nos, que Ele venha nos renovar pela graça, pela força do Teu Espírito. meu irmão, minha irmã, eu te convido mesmo a orar. Levante os seus braços e vamos começar a aclamar essa graça de Deus com as Suas palavras, se você não quiser dizer em voz alta, mas que você diga no seu coração, vem, Senhor Jesus. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso da manifestação da Tua graça, a manifestação do Teu poder em minha vida neste momento. inunda, Senhor Jesus, este local com a Tua graça, com o Teu poder, Senhor Jesus. Nós acreditamos que Tu estás presente no nosso meio. Por isso, Senhor Jesus, nós clamamos pela Tua misericórdia, pelo Teu poder. Clamamos a intercessão da poderosa Virgem Maria, Maria que é nossa mãe, Maria que ora conosco neste momento. Vem Virgem Maria, vem nossa mãezinha querida, vem interceder por cada um de nós, vem interceder por nossas famílias, vem com os Seus anjos, com os Seus santos, São Miguel Acanjo, São Gabriel, São Rafael, que os anjos de Deus possam orar conosco agora. Vem, Senhor Jesus, coloca os Teus anjos em nossas casas, clame agora pelos Seus, coloca, Senhor Jesus, os Teus anjos em nossas casas, que a Virgem Maria possa cobrir os nossos agora com o Seu manto. Vem, Senhor Jesus, nós Te pedimos, derrama a Tua graça, a Tua força e o Teu poder, Senhor Jesus. Nós clamamos, derrama o Teu sangue, Senhor Jesus, sobre cada um de nós. Vem nos libertar, Senhor Jesus, vem manifestar a Tua graça e o Teu poder. Nós confiamos em Ti, Senhor Jesus. Vem tocando, Senhor Jesus, agora em toda nossa família, Jesus. Toca primeiramente naqueles que estão aqui, Senhor Jesus, mas também toca naqueles que estão em casa, Senhor Jesus. Nós vamos começar por nossa família agora. Toca, Senhor Jesus, apresente agora, meu irmão, minha irmã, a Tua família e peça com fé, peça com confiança, clame o sangue de Jesus. Olhe com autoridade, vem, Senhor Jesus, sobre essas famílias. Manifesta a Tua graça, o Teu poder. Usa a Tua autoridade de batizado, de batizada, e clame o sangue de Jesus sobre a Tua família. Vem, Senhor Jesus, derrama o Teu sangue sobre os Teus filhos, Senhor Jesus. Derrama a Tua graça, derrama o Teu poder, Jesus. Que caia por terra agora tudo que não é da Tua vontade, pelo poder do Teu sangue e os precios. Derrama, Senhor Jesus, o Teu sangue. Vem passeando pelas gerações, Senhor Jesus. Nós vamos começar pela geração materna, Senhor Jesus. Vai caminhando pela geração materna de todas as pessoas que aqui estão. Vai passando, Senhor Jesus, pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quarta geração e vai libertando, Senhor, de toda a herança negativa na geração materna de todas essas pessoas. Jesus. E aí, Mãe, 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 Terrama o Teu sangue, Jesus. Todo espírito de prostituição, em nome de Jesus, caia por terra agora. E aí, Mãe, 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 Pessoas que tiveram problemas de assassinatos em sua família Em nome de Jesus, vai lavando Jesus com teu sangue Vingança, Senhor Jesus, nessas famílias Quebra agora toda a influência, Senhor Problema de adultério, Senhor Jesus, herdado na linha hereditária Quebra agora, Senhor É oração de combate, meu irmão Se você está sentado, levante-se agora em nome de Jesus E clame pela sua família É na autoridade do nome de Jesus que nós pedimos Vamos combater agora por cada um de nós Levante-se, ponha-se de pé E clame agora pela sua família Tchau, 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 tchau! A CIDADE NO BRASIL